A família é só alegria. Ter Thaís de volta em casa e no comércio, onde trabalha com os pais e a irmã, tem sido um alívio para todos. De Nair, um mês com a Thaís em casa. Como que tem sido? A graça de Deus, né? Nossa, maravilhoso. Quando eu gravei com a senhora, você disse que estava um vazio aqui, que estava faltando a energia dela, né? Preencheu. Nossa, quanto a energia dela é grande. Só soltarei se ela falar que não me quer mais perto dela e quando ela voltar a andar, até a liberdade dela de volta e se locomover. Thaís Cristina de Alvarenga, de 31 anos, ficou dois meses internada no UGOL e recebeu alta há um mês e meio. Por causa da gravidade do acidente, a comerciante ainda não consegue andar. Uma das pernas segue imobilizada com os pinos e algumas feridas ainda estão abertas. Mas o pior já passou e Thaís está curtindo cada momento com a família e com os amigos. Está sendo uma alegria porque estando meus amigos aqui do meu lado, os clientes vindo me visitar. Eu nunca recebi tanta visita igual recebo até hoje. Nossa, é uma felicidade muito grande estar com a minha mãe, com o meu pai. Tem as dificuldades, mas está sendo muito bom. A reportagem, em alguns momentos, chega a ser interrompida, mas por um bom motivo. Para receber o abraço caloroso de quem antes era preocupação e agora é só alegria em ver Thaís bem. Estava preocupado com ela? Estava, quando chegava aqui, essa menina aqui estava, procurava por ela aqui. Aí a mãe dizia que ela estava ali, né? Eu digo, mas Deus está tomando conta dela. Fico feliz em vê-la aqui desse jeito. Fico feliz, fico feliz. Thaís, o tempo inteiro assim. O tempo todo assim, a gente parando na rua, me cumprimentando e é desse jeito. Vocês me veem aqui fora, vem todo mundo. Thaís foi atropelada no dia 19 de junho, a poucas quadras do comércio da família, também no Jardim Pompeia. Tudo foi registrado por câmeras de segurança. Ela estava fazendo uma entrega a um cliente e aparece retirando alguns fardos de açúcar de dentro da carroceria da caminhonete estacionada. Nesse momento, o motorista do outro carro surge e prensa a vítima contra o veículo. A mulher teve as duas pernas esmagadas. O motorista aparece saindo do carro com as mãos na cabeça. Lembro de tudo, do momento que o cara bateu até eu deitar na cama do centro cirúrgico e perguntar à enfermeira, eu posso dormir agora? E eu dormi e acordei na sala de recuperação. Você tinha noção da gravidade? Pior que eu ouvia, eu ouvi, eu ouvi falando que eu poderia amputar a perna, aquilo ali, a primeira coisa. Eu lá na emergência, eu tinha acabado de chegar, eu fui mexer meus pés e eu senti que eu mexia meus pés. Eu vi lá meus dedinhos mexendo, eu falei, eu não vou perder minha perna. O motorista do carro foi identificado e passou pelo teste do bafômetro que deu negativo. Mas, segundo a polícia, o homem, que é mecânico de uma oficina próxima e estava no carro de um cliente, tinha a habilitação provisória que estava vencida. Para os policiais, ele contou que a visão foi prejudicada pelo sol. Até hoje, Thaís não teve coragem de assistir a imagem do próprio acidente. Nossa equipe acompanhou a alta de Thaís do Gol depois de um mês e meio internada, tempo que mais pareceu uma eternidade, para ela e para quem esperava o retorno da comerciante para casa. Poucos dias depois de receber a alta, Thaís procurou a Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito para fazer a denúncia sobre o atropelamento. O inquérito foi aberto, tanto ela quanto o motorista já foram ouvidos formalmente. Uma audiência foi marcada para o próximo dia 13 de novembro. Ele nunca veio me procurar, nunca veio conversar comigo para saber como eu estou. Graças a Deus, no começo, eu estava com o meu psicológico muito abalado. Não aguentava ver nada de errado, esse trem eu abalava. Não aguentava nem andar no carro. Hoje eu estou bem, graças a Deus estou bem. E o que eu espero dela da investigação, está marcada a audiência e vamos ver o que vai acontecer. Agora é só esperar o dia. Obrigada. 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 Obrigada.